E no vídeo de hoje pessoal, mais ou menos de um box de headphone e não é qualquer um não, viu tá? É um que tem extrema qualidade. Temos aqui nada mais ou a menos do que o Anker Q45. Esse headphone aí que é comprado pelo mundo inteiro e muito elogiado. Traz aqui especificações interessantes, por exemplo, aqui na redução de ruído. Prometendo 98% ali do cancelamento de ruídos externos, hein? Bem interessante. Bateria com autonomia de 50 horas. Temos aqui os melhores codecs aqui para a parte do wireless, transmissão de áudio pelo wireless com muita qualidade. Temos aqui dois microfones aqui para melhorar suas causas, suas chamadas. Customização do modo aqui de transparência para você escutar o que está acontecendo no ambiente externo. Um fone de extrema qualidade. Você já vê pela caixinha aqui que é diferenciada. A gente vai conferir tudo em detalhes aqui no canal Tutorial e Informação. Já vai sentando aquele dando like porque me ajuda demais a trazer conteúdo como esse aqui para vocês. E se você não é por aqui, não se esquece de clicar no se inscrever também. Bora lá de Anker Q45 aqui no canal Tutorial e Informação. Vou abrir o meu em primeira mão com vocês. Ele está lacradinho. Comprei ele no Aliexpress. Peguei um preço muito bom. Não fui taxado. Ativamente está uma loucura, né? Esse processo de taxação, mas graças a Deus dei sorte ali e passou direto na alfândega. E aqui agora eu estou. E aqui olha só a caixinha de cair. Primeiro a mão com vocês. E olha só pessoal, peguei o modelo branco. Olha essa case aqui que top. Aqui dentro tem o manual. Olha só, vem no bloquinho. No plastiquinho e bem aqui no meio. Agora olha essa case aqui pessoal. Olha isso. Sound score. Tem aqui uma alcinha para você segurar o fone de ouvido. Detalhezinho aqui, olha. No zíper. Sound score também. Muito top. Já pela case aqui você vê que o negócio é outro nível, né? E agora olha isso. E dentro da case você vai encontrar aqui cabo P2, cabo tipo C. Caso você queira fazer a conexão direta, acabou a bateria, você tem a possibilidade de utilizar ele direto com cabo P2, né? E olha só o acabamento desse fone pessoal. O acabamento premium mesmo. Bzinho aqui na lateral. Spicing. Spicing. Olha a qualidade das espumas dele. Você aperta aqui, você vê que demora para voltar, né? Essas espumas tem memorização para um kart perfeito ali no seu ouvido, com conforto. Lado L, lado R. Temos os botões aqui na lateral. Entrada para a fone aqui, né? Para o cabinho P2. Botão aqui de menos de mais. No outro você tem aqui o botão de liga e desliga. Entrada aqui para o carregamento. E também tem o botão aqui para alterar entre os modos, né? Ali em redução de ruído. E o modo transparência também que a gente vai conferir tudo em detalhes. Aqui na parte de cima a gente tem uma espuma também de muita qualidade. Aqui em cima um aço aparentemente escovado. E você vê que ele não mostra nem o fio, né? Não fica nem o fio exposto aqui, que normalmente fica nos fones. Passando aqui e aqui é tudo bem escudidinho. E tudo muito bonito. Aqui dentro da case não vem mais nada. Mas é bacana mostrar essa parte aqui, esse plástico, né? Que vem dentro. Que te permite fazer o encaixe certinho aqui do fone, né? Deixar ele bem acomodado aqui dentro e facilita também na hora de guardar. E aqui pessoal, estou com ele ligado e já está tocando a música. Como vocês podem ver, dá para escutar mesmo com ele longe da orelha. Olha só, vou deixar próximo da câmera aqui. Está no volume máximo, tá? Bem em cima aqui dos microfones. Vou pausar aqui a música. Bem em cima aqui dos microfones. Deu para perceber aí como que é mais ou menos o som, né? Na câmera do celular, no microfone de captação, não vai ficar a mesma coisa. Já falo para vocês que a qualidade de áudio desse fone de ouvido aqui é simplesmente incrível. Qualidade muito bom. Tem boas intensidades por grave para quem curte. Inclusive ele tem o efeito aqui que você habilita o bypass. Que deixa os graves em evidência. Que deixa o som sensacional. Vou falar para vocês aqui um pouquinho dos botões dele. Que segue o padrão da maioria dos fones de ouvido. Nós temos aqui o botão de acionar ele, né? O botão para ligar e desligar. Como a gente pode ver aqui. Só focar um pouco melhor na câmera. Botão de liga e desliga. Fica ao lado do conector aqui USB para fazer o carregamento. E eu tenho também aqui esse botão em C, tá? Esse botão ele tem aqui várias funções. Dentre elas, ativar o modo de redução de ruído. Dando um único clique, você vai alternando entre os modos, tá? Aqui são três. Vou mostrar até aqui na tela do aplicativo já. Ele tem um aplicativozinho também que é bem bacana para você fazer o controle e gerenciamento do seu fone de ouvido. Acompanhar nervo de bateria, entre outras funções. Aqui, olha só. Abrindo aqui, temos aqui o som ambiente. E temos aqui três opções. Cancelamento de ruído, normal e modo de transparência. Essas configurações você pode alternar tanto no aplicativo, tá pessoal? Como no fone de ouvido também, tá? Através desse botãozinho aqui, o NC. Estou pegando aqui o lado errado do fone. Mas é esse botão aqui, tá? NC. Apertou, ele vai fazendo essa alteração aí dos modos. Apertei uma vez aqui, ele alterou para o modo de transparência. Se eu apertar de novo, ele vem aqui para o modo normal. Apertei de novo aqui, ele vai e entra no cancelamento de ruído. Nas especificações do fone, ele aponta 98% de redução. E eu falo, pessoal, a redução desse fone de ouvido é muito boa. Eu estou testando ele aqui há mais ou menos um dia e meio. E eu falo que vale muito a pena. Redução excelente. Eu estou no local aqui que é meio barulhento, aqui em casa. Passa avião, é a avenida que tem aqui. Passa os motoqueiros ali fazendo barulho. Não consigo escutar nada disso quando eu estou com músicas executando, né? Juntamente com a redução de ruído. E quando eu só estou com o fone, dá para escutar levemente ali um barulho bem baixinho. Então a redução dele funciona muito bem. As espumas fecham já bem, né? A parte ali da sua orelha. Eu já vou mostrar como que ela fica encaixada na sua cabeça ali, pelo menos no meu cenário. Acaba isolando muito bem, porque ela abraça bem as suas orelhas, né? Aí entra um ponto até que é um pouco negativo para esse tipo de fone. Para quem transpira bastante, por exemplo, como eu. Esse fone fecha tanto ali que acaba fazendo você suar as suas orelhas. É um pouquinho desconfortável para uso prolongado em locais muito quentes, né? É o caso desse fone de ouvido aqui e sim, acaba suando um pouquinho. Nível de apertar, conforto é excelente, mas não tem como fugir ali de transpirar, né? Uma questão aí que fica para pessoas que soam bastante como eu. Aqui, vamos voltar aqui de volta para os botões. Então, você tem essas três funções aqui para esse botão. O botão liga e desliga vai estar aqui para dois segundos. Apertou, segurou dois segundos, liga. Apertou, segurou dois segundos, desliga, tá? Passando para o outro lado, nos outros botões aqui de acionamento, nós temos o do play, do pause, né? Que ele vai ter aqui múltiplas funções. Além de dar play e pause, que é com um clique só, você consegue também fazer ali os acionamentos, né? Atendendo as suas ligações. Com um toque também, quando estiver tocando a chamada, você atende. Com o toque, você recusa. Você recusa, não, né? Na verdade, você encerra a ligação. E para recusar uma ligação, enquanto ela está tocando, você precisa apertar e segurar durante dois segundos. Dando duplo clique também nele, fora de uma chamada, você aciona o assistente do seu smartphone. Passando para o botão de volume, você tem aquele padrãozinho onde aumentar e diminuir o volume. E apertando e segurando durante dois segundos o botão mais, você avança a música. Apertando e segurando durante dois segundos, você retrocede as suas músicas. Aquele padrãozinho básico que a maioria dos fones carregam. Voltando aqui para o aplicativo, e ainda falando da parte dos botões, ele tem aqui esse ícone de controle, onde você pode fazer a configuração da questão do Bypass, que eu comentei com você, né? Bypass Up, na verdade, Bypass. O botão aqui, Bypass Up, ele faz as suas músicas ficarem com um grave mais acentuado. Ou seja, fica em evidência o grave, deixa as músicas ali bem bacanas, dando aquela bela forçada, não forçada o modo de falar, né? Mas deixando bem evidente ali, mas com qualidade, é claro, né? E aqui você pode configurar para que esse acionamento do Bypass, ele seja feito aqui através do ícone MC. Que faz a troca de transparência ali para o modo de... com ruído ou sem ruído. É simplesmente dando dois toques. Eu fiz essa configuração para ativar, porque é um recurso bem legal para você deixar ativo em músicas que tem grave ali, que fica top deixar em evidência. Então eu deixei aqui marcado para com dois cliques no botão MC eu conseguir fazer essa ativação. Vamos voltar aqui e configurar um pouco mais aqui das outras telas. Além disso, você tem a questão aqui do volume seguro, que você pode estar ajustando, deixando no volume ali que não vai te prejudicar na sua audição, colocar um limite ali da elevação do volume para você se policiar. Nós temos também aqui o modo de ambiente que a gente viu inicialmente. Aqui mais embaixo você tem os efeitos sonoros, tá? Aqui você tem algumas opções de predefinição. Por exemplo, aqui temos uma personalização, essa predefinição aqui, que está com o padrão aqui o bypass ativo e a assinatura aqui do Soundscore. Você pode trocar, pode fazer uma personalização aqui, tá? Clica em cima dele e aí você vai criando aqui a sua customização. Clica no adicionar, coloca o nome e aqui nas barrinhas você faz o controle aqui dos pontos que você quer deixar mais em evidência, vai alterando e aí é só salvar a sua personalização e ativar quando você precisar. Aqui, por exemplo, se a gente acessar a predefinição, ele tem os modos padrões tipo clássico, dança, eletrônica, hip hop, latina que você pode estar acertando aí também e para escutar suas músicas aí com mais qualidade do jeitinho que você gosta. Aqui no aplicativo ainda na parte superior nós temos esse pequeno ícone de engrenagem onde você pode fazer algumas configurações para mudar a qualidade do som, por exemplo, aqui nesse modo de som. Esse fone é compatível com o protocolo LDAC que traz mais qualidade aí para os seus áudios. É claro que o seu Android precisa estar na versão adequada, nesse caso aqui a partir do Android 8.0, tá? Inferior a isso não vai funcionar, mas dificilmente alguém fica com um smartphone muito antigo, né? Com um sistema muito antigo com raras exceções. Aqui também você tem a parte de configuração de redução de ruído de vento. Temos a lista de dispositivos onde ele mostra todos os dispositivos conectados recentemente. Aqui eu não tenho nenhum histórico no momento. Tem sinal de aviso para o fim da bateria e para alerta do som ambiente. Esse daqui eu não sei bem como que funciona, depois eu vou ver e conto para vocês. Alerta da bateria aqui quando está acabando a bateria ele vai emitir ali um som sonoro avisando que está próximo do fim. Temos também opções aqui de deslagamento automático. Você pode configurar com predefinições aqui de 30 até 120 minutos. Temos a atualização do firmware. Eu recomendo aqui assim que você comprar esse fone você faça a atualização. Esse daqui, por exemplo, tinha atualização. eu já fiz, foi bem rapidinho. E temos aqui ajudas e comentários e guia aqui de início rápido. É basicamente isso. A tela do aplicativo ela é bem simples, bem resumida mas bem eficiente para o que se propõe o fone. Vai ter uns ajustes ali que você pode fazer diretamente na tela do smartphone e outros que você consegue fazer diretamente nos botões aqui do seu fone de ouvido, do seu headphone. Agora, pessoal, estou com ele aqui encaixado nos meus ouvidos confortavelmente desfrutando de um som de muita qualidade. Eu quero comentar com vocês aqui um pouquinho desse ponto. Por exemplo, para você que utiliza óculos precisa utilizar óculos mesmo quanto enquanto utiliza os fones de ouvido. Aqui como a gente pode ver, por exemplo, ele está a espuma acaba fazendo aquele espacinho. No meu ponto de vista aqui nos testes que eu fiz não afeta a experiência aqui em relação da redução do ruído. Para mim se manteve o mesmo. Só que eu sinto um leve desconforto que às vezes ele dá um pouquinho eu sinto uma leve pressionada aqui do óculos. Mas é assim que encomante tanto ao ponto de não conseguir utilizar. Talvez a longo prazo ali ficando várias horas talvez encomante um pouquinho mas é assim que ele fica com o uso de óculos. Para você que usa óculos e está com um fone de ouvido desse quer saber se a sua experiência vai ser impactada. Os botões aqui na parte de trás não é difícil de se localizar para fazer as alterações. Botão de volume mais ou menos confesso que eu achei estranho no começo porque eu estou acostumado com os fones aqui na parte de baixo os botões aqui na parte de baixo ou aqui na frente esse daqui fica na parte de trás é claro que eu também estou sendo aqui bem produtivo eu posso virar eles para frente aqui inverter o lado e fica aqui na parte da frente e eu consigo fazer o acionamento aqui mais fácil talvez. Para uso no PC pessoal eu fiz um teste com o cabo que vem com ele que é esse P2 funcionou muito bem e fiz um teste com outro cabo de outro fone que é exatamente o cabo P2 também mas ele não ele funcionou mas não funcionou com muita qualidade então acredito que tem alguma diferençazinha aqui nesse fone de ouvido que dá mais qualidade para os seus áudios ponto de atenção talvez seja relevante para você para uso com a conexão direta com o P2 outro ponto é que ele não funciona com o USB conectou ele com o USB ele vai entrar no modo de carregamento então esse não é um fone que também faz a transmissão do seu som através do cabo USB outra coisa é que quando ele está conectado no modo P2 ele perde ali algumas funções por exemplo aumentar e diminuir o volume isso no PC pessoal não cheguei a fazer o teste no smartphone conectado no P2 porque o meu smartphone está sem estou sem na verdade o adaptador tipo C para P2 então não consegui fazer esse teste diretamente no smartphone mas em ambos os casos seja no Bluetooth ou no P2 a qualidade é muito boa é excelente fiz o teste também em alguns jogos e o foco dele não é para ser utilizado ali não é um fone em game não é um headphone em game mas eu não percebi nenhum delay dá para jogar tranquilamente eu fiz o teste no Bluetooth do PC e o teste também no Bluetooth da minha Smart TV que já vem com Game Pass e em ambos os casos ele funcionou normalmente meu feedback final aqui sobre esse headphone aqui da Anker Q45 é simplesmente um fone um headphone de extrema qualidade pessoal um aplicativo simples fácil de mexer com recursos básicos mais eficientes o som sem palavras muita qualidade espumas confortável conexão Bluetooth aqui sem delay impecável simplesmente nota 10 para esse fone ainda vem com a case para transporte que eu acho que deve ser padrão em todos os fones de ouvido que passa ali dos seus 200 reais eu só não recomendo muito pegar a cor branca que eu vejo já está ficando marcado aqui de sujeira mas pelo menos parece sair fácil eu pegaria ali a cor preta se fosse para uso cotidiano para quem sai bastante para a rua acho que não vai ficar amarelado tão rápido um fone muito bonito nessa cor branca embora o branco é bonito para caramba gostei demais o branco é muito bonito mas eu acho que para uso no dia a dia eu pegaria ali o preto mas para esconder a questão de sujeira eu comprei o meu fone lá no AliExpress a entrega foi muito rápida chegou em menos de 15 dias esse é um fone que ele é um pouquinho mais caro mas eu falo que vale muito a pena inclusive eu testei recentemente outro fone aqui no canal um headphone bem semelhante a esse só que em uma linha um pouco mais barato foi o Edgefield 820 o NB Plus tem vídeo dele aqui no canal para você que está procurando a opção mais em conta ou até mesmo tem outras versões mais em conta desse fone também da Anker que traz muita qualidade o pessoal comenta super positivo aqui dessa marca e realmente hoje eu comprovei que vale muito a pena para mais vídeos pessoal comenta aí abaixo eu vou ficando por aqui um forte abraço para vocês e não se esqueçam de conferir o link de compra na descrição comprando pelo nosso link você não paga mais por isso e ajuda demais o canal valeu pessoal forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima